Música O deputado doutor Neitzo acompanhou a visita de inspeção ao município de Guajaramirim dos trabalhos do terminal hidroviário do diretor do departamento nacional de infraestrutura e de transporte Walter Casemiro, entre outras autoridades É realmente, pra Guajaramirim aqui juntamente com o senador Valdir Raup A deputada federal Marinha Raup, que vem nos ajudando aqui Já tivemos aí uma audiência em Brasília com o diretor-geral do Danit pra vermos a BR-425, que hoje é uma realidade, está quase sendo concluída Esperamos realmente com essa visita técnica aqui no nosso município possa sair esse nosso porto aqui pra atender tanto Brasil como Bolívia Hoje nessa visita nós vemos aí como está sendo feito o transporte e exportação dos nossos produtos Então nós esperamos sim que tanto a ponte como o nosso porto seja sim realizada E parabenizar o senador Valdir Raup e a deputada federal Marinha Raup Temos aqui nosso prefeito eleito, Noronha, Davino, vice-prefeito também que está já acompanhando antes de assumir o mandato mas preocupado com a situação do nosso município O diretor-geral do Danit falou da importância da visita no estado O senador Raup colocou uma emenda pra poder a gente, esse ano, iniciar a licitação pra construção do terminal hidroviário aqui de Guajará Mirim Na verdade, desde ontem eu tenho feito aqui visita ao estado pra conhecer como é que está o estado das nossas BRs e conhecer também aqui a estrutura onde vai ser construído o terminal hidroviário aqui de Guajará que é uma obra que o Danit já tinha elaborado o anteprojeto e agora, esse ano, a gente licita pra poder iniciar a construção do terminal hidroviário É uma situação precária aqui, né, que como muitas cidades da região amazônica que faz todo o transporte de carga no barranco e não traz dignidade pra população, pra comunidade e pra os produtores aqui da região então o terminal hidroviário vem fazer isso vem dar dignidade, vem dar segurança no transporte e condições de fazer com que a cidade cresça mais ainda Na oportunidade, a comitiva conheceu de perto as necessidades das BRs 364 e 425